O que é o presidente prudente? O Wesley pega a bola da esquerda, faz o cruzamento. O Vanderlei pega de primeira no contrapé do Felipe. Pegou bem bonito na bola, manda para o fundo do gol. Vanderlei, camisa 9. Foi falta, foi uma jogada perigosa. O Juiz está ali com o braço direito erguido. Ele entendeu que esse lance aí do Diego levantou demais o pé, colocando em risco o De Federico. É o De Federico mesmo que está ali para a cobrança. A bola dentro da área, o desvio com o fake para trás, subiu o Chigão, tentou ajeitar o giro. O William do Corinthians. Os zagueiros foram para a área, há um desvio para trás. O William ganha e Chigão giram o melhor estilo centro-avante do olhador. O toque de cabeça foi feito pelo Anderson. Do Grêmio de Presidente para o dente, o Chigão foi no alto e a vibração de William que manda para o futebol. Mas o primeiro dele no campeonato brasileiro. Se bem me lembro o primeiro gol do William na temporada. Assim termina a fase pré-copa para o Corinthians. Foi falta. Foi falta do Paulino. Foi, foi. Foi por trás do amarelo. Não está aqui do lado. Sacha rolou. Diego bateu. Forte! Gol! Gol do Grêmio de Presidente para o dente. A bola rolada pelo Sacha sai da barreira. E aí pega firme o Diego. E manda para o fundo do gol. O Diego faz o segundo gol dele no campeonato. O Diego, camisa 3. O Raul fica mais na defesa. E o Bruno Serna vai ser esse armador para tentar meter bola ali no Dentinho, no Souza e no Jorge Henrique. Era isso que estava pedindo. O Casagrande faz agora o Mano com quase 28 minutos. Lá vai ela fazendo o gol do Corinthians. Gol do Corinthians! E estreia com o pé esquerdo, porque é canhoto o Bruno César. Pareceu um gol contra. Um desvio da zaga. Na batida veio cheia de veneno. E é realmente o jogador do Grêmio de Presidente para o dente. Que sobe e desvia a bola para o fundo do gol. Camisa número 6. Dênis faz gol contra. O Corinthians empata o jogo em prudente. E o toque do Dênis foi tão preciso.